Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente O Oi meus amores de hoje foi um Oi meus amores diferente Vocês estão vendo que eu nem comecei a gravar o vídeo, eu já estou aqui muito emocionada Então eu estou vendo que o vídeo vai tomar um rumo muito diferente do que eu planejei aqui pra vocês Mas gente, eu tenho uma novidade pra contar aqui pra vocês Na verdade pra mostrar um recebido que chegou aqui em casa ontem E aí eu guardei aqui e não abri pra mostrar pra vocês Me desculpem essa emoção toda, mas é porque realmente assim Foi uma coisa que eu esperei muito Na verdade foi um prêmio de um sonho, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então assim, antes de começar esse vídeo Eu não sei se vocês já desconfiam o que seja Eu acho que algumas pessoas já sabem ou algumas já desconfiam Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu queria assim Começar esse vídeo agradecendo muito, muito, muito a vocês Porque o vídeo de hoje significa muito vocês É como se vocês estivessem aqui comigo nesse momento Eu queria agradecer muito de coração A todos vocês que me acompanham Eu sei que tem meninos também Todo mundo que me acompanha aqui no canal Eu queria dizer que eu tô muito grata a Deus e a vocês Por tudo, pelo canal O canal tem crescido muito nos últimos tempos E isso, assim, tem me feito muito feliz O ano passado O ano passado não No começo do... é, no começo do ano passado De 2019 Uma das minhas metas, eu lembro Que era chegar A 50k Eu entrei o ano, eu acho que com 12k E a meta era chegar a 50k Dobramos Conseguimos chegar no nosso 100k E isso, assim, me deixou muito feliz Chegamos em 100k em dezembro E agora estamos com 120, mais ou menos 120 mil inscritos E, gente, eu tô muito, muito feliz Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o que chegou Chegou a minha placa de 100 mil inscritos, gente Eu tô muito feliz, muito, assim, agradecida mesmo A Deus e a vocês Por tudo, tudo, tudo que vem acontecendo na minha vida Eu recebi essa placa ontem E aí eu ainda não abri Porque eu quero abrir aqui com vocês No vídeo de hoje Esse momento é um momento nosso Único Então eu não poderia deixar passar Vou mostrar pra vocês a nossa placa Eu vou ver pela primeira vez a placa Então, assim, eu tô muito ansiosa E, gente, era isso Eu queria dizer pra você que tem canal Ou não só canal Se você tem um objetivo na sua vida Que seja qual for Não é obrigado a ser com, assim, com fama Com essas coisas Mas se você tem um objetivo, um sonho na sua vida Corra atrás Persista Lute E, assim, não desista Não desista nunca que você consegue Eu tenho muito mais pra crescer Esse ano eu tenho muito Umas metas muito maiores Mas Deus me capacitou Pra eu conseguir chegar até aqui Tudo isso Eu consegui por causa de Deus E eu tô muito, muito, muito feliz por isso E hoje eu vou abrir a minha placa com vocês Gente, eu tô muito ansiosa Gente, chegou muito rápido Eu Pedi ela faz poucos dias Porque A placa, ela não chega, assim, do nada Você realmente tem que solicitar O pedido E aí eu fui deixando Fui deixando Porque eu tava esperando chegar Um códigozinho Aí como não chegou Eu mandei pro YouTube Um e-mail E aí eles me enviaram Um código de desbloqueio Pra eu conseguir A minha placa Que, tipo, não faz nem três dias Que eu pedi E ela já chegou Faz uns três, quatro dias no máximo E já está aqui comigo Em mãos Então vou mostrar pra vocês Como que ela é Vai ter o meu nome Maria Naraújo E aí eu vou mostrar tudo E vou ver como que vai ser a minha reação A primeira vez vendo a placa, né Mas é isso, gente Queria falar pra vocês Que foram quatro anos de canal Pra chegar até aqui O canal completou quatro anos agora Eu não lembro certo a data pra vocês Mas completou quatro anos Que eu estou com o canal E, gente É demorado É muito sofrido A gente tem que gravar muito vídeo Produzir muito conteúdo Esperar muito Não cresce, assim, do nada Até ano passado Eu estava totalmente, assim Meio que invisível Eu digo assim Aqui no YouTube Porque pouca gente me conhecia E agora É ter o prazer De estar com cento e poucos mil inscritos E ser reconhecida na rua Por pessoas Onde eu trabalho Onde eu passo Isso, assim, é Gratificante demais Esse ano de 2019 Que passou Eu consegui também Muitas parcerias Para o canal Tive bastante recebidas Gente, isso é maravilhoso É como se você está vendo, assim Que seu esforço Sua força de vontade Está valendo a pena, sabe? E isso é surreal De verdade E é isso Era isso que eu queria dizer para vocês Queria agradecer De coração A todo mundo Que está inscrito aqui no canal A todo mundo Que acompanha E que realmente gosta E que comenta aqui Que dá muito like E que vai lá para o Instagram Me acompanhar Então, assim, essa placa Significa vocês Vocês estão aqui O número de vocês estão aqui Escritos na placa Que vocês fazem parte Desse 100K E é isso Vamos abrir agora A placa Gente, ela vem muito bem embalada Eu acho que eu vou ter que pegar Uma faquinha E aí eu já volto Deixa eu ir aqui pegar E aí eu volto para a gente Abrir juntinhos Tá bom? Então, é isso Vamos lá Coloquei aqui o óculos Gente, porque a pessoa é cega Viu? Aí fica mais fácil Mas eu não estou acreditando nisso Gente, eu não estou acreditando ainda Véi Ai, meu Deus Ela ainda não está aqui comigo Porque Ela está muito agitada E aí Querem, sabe? Falar e participar de tudo Aí eu pedi para Marcos Ai, meu Deus Aí eu pedi Eu pedi para o Marcos Ir lá para a sala com ela Colocar ela na TV Para ver se eu consegui Gravar esse vídeo para vocês Mas vamos lá A gente abrir Eu vou passar uma faquinha assim, ó Só onde está a fita Deixa eu afastar aqui mais Para vocês verem Ui Vem bem lacrado, viu gente? Isso é tudo para não acontecer nada Com a preciosa placa Meu Deus Eu não estou acreditando Ai, peraí Nem consegui abrir direito Peraí Vou abrir junto com vocês, gente Olha isso E o medo E o medo E o medo Da placa cair Vou até segurar assim Com os dois braços Ó A caixinha Aí eu vou abrir aqui Gente, ela está aqui dentro Ai, meu Deus Respira Ó Vou tirar aqui o papelzinho Primeiro Já tem aqui A cartinha do Do YouTube Porque eu já vi alguns vídeos E eu sei que vem Uma escritura Ai Eu vi só um pouquinho Mas eu nem quero olhar agora Eu vou pôr aqui, ó E vou fechar a caixa Para eu conseguir ler O que está escrito aqui Aí a placa vem por último Vamos lá Vou ler aqui O que diz aqui nesse papel É Vem assim, ó O nome do YouTube E aí vem o que está escrito Vou ler aqui bem rapidinho Você acaba de realizar um feito Que poucos criadores De conteúdo do YouTube Já conseguiram A incrível marca Dos 100 mil inscritos No seu canal Sabemos que Que os números no YouTube Costumam crescer bastante Mas esperamos Que você não perca A noção da realidade Por trás desse marco De seis dígitos Cada uma dessas pessoas Escritas no seu canal Gostou do trabalho Que você realizou Você as inspirou Desafiou E ou divertiu Você alcançou esse marco Com um trabalho duro Perseverança E provavelmente Um senso de humor Saudável Essa conquista Será sua pra sempre Gostaríamos de demonstrar Nosso reconhecimento Pelo seu trabalho Com esse prêmio de prata Para criadores Um pequeno símbolo Da nossa consideração E do nosso respeito Sabemos que você Não cria conteúdo Esperando receber algo Em troca Você o faz Pela vontade De criar e compartilhar E também Porque encontrou Um público Que se importa Estamos ansiosos Para ver suas próximas Criações A marca de um milhão De inscritos Pode parecer Um pouco distante Mas você está Mais perto dela Do que você imagina Estamos torcendo Por vocês Por você Parabéns Atenciosamente Aí vem aqui Um nome Que eu não sei Susan Não sei o que Youtube Então é isso Gente Vem essa cartinha Aqui Agora vamos Para o que interessa A placa Gente Ai meu Deus Eu não estou Querem nem abrir Gente Eu quis tanto Mas tanto Chegar nesse momento Chegar nessa fase Aqui no canal E agora Chegou Eu estou sem coragem Mas vamos lá Vou abrir aqui Ai meu Deus Gente Ai vem mais uma cartinha Aqui Ai eu estou até Com dor de cabeça Vem mais um papelzinho Aqui Parabéns Por atingir E blá 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 E a placa Gente Ai Tirei aqui da caixa Coloquei ela aqui No meu colo Ai eu vou Abrir ela aqui Para vocês verem Gente Olha isso Ai Ai meu Deus Do céu Olha isso Gente Olha isso Meu Deus Vem o nome Meu nome Maria Naraú Já vem aqui 100 mil Subscribes Não sei como que fala Olha gente Que coisa mais linda Do mundo Gente Eu estou muito feliz Muito feliz Ela é linda 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 Maravilhão E estou feliz demais Dá para vocês Perceberem aí E é isso Gente Essa é a minha plaquinha Atrás Ela é toda pretinha Tipo de veludinho Dá para você pendurar Nos lugares Que você quiser E eu estou muito feliz E o medo De derrubar Olha isso Gente Ai meu Deus Vou mostrar Meu nome Aqui Para vocês Que está escrito Bem aqui na frente Mariana Mariana Araújo Mariana Araújo 100 mil Iscritos E o logozinho Do youtube Gente E é isso Amores Mostrei aqui Para vocês Minha plaquinha Vou mostrar Para vocês Agora Lá no instagram Porque eu não falei Com vocês Lá no instagram Ainda Porque vocês Iam ficar Assim Aparrorados Então Vou mostrar Para vocês Lá no instagram Que chegou A plaquinha E aí Logo Eu vou postar Esse vídeo Para vocês Bem em tempo real Mesmo Para vocês Terem noção E sentirem Junto comigo Esse momento Que foi o único Aqui do canal Uma coisa assim Que a gente esperou Demais Eu principalmente Esperei muito Lutei muito Persisti demais Para chegar Até aqui E graças a Deus Chegou o nosso momento E eu queria dizer Para vocês Gente Muito muito Obrigada De novo Eu vou ter que agradecer Milhões de vezes E não vai ser suficiente E queria dizer Que vocês Estão aqui Dentro dessa placa Aqui simboliza Vocês Que estiveram comigo Durante esses Quatro anos Uns que Começaram comigo Desde o começo Outros que chegaram A um tempinho Outros que chegaram Faz pouco tempo Mas que estão Todos aqui E no meu coração Tá bom Então é isso Amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa minha conquista Deixem aqui nos comentários Um comentário Bem legal Para mim Um comentário Que vocês possam Me desejar Coisas boas Não deixem de clicar Em gostei Nesse vídeo Para me ajudar Na divulgação Do vídeo E do canal Também Não deixem de se inscrever Aqui no botãozinho vermelho Para a gente conseguir chegar A muito mais que isso Esse ano Esse ano Assim gente Eu não tenho nem meta Porque 2019 Ele me surpreendeu demais Eu não tinha pretensão Nem Nem passava pela minha cabeça Conseguir chegar A USMK Em 2019 Então assim Vou deixar Nas mãos de Deus Vou trabalhar Bastante Vou produzir Bastante E que seja O que Deus quiser Quem sabe Um milhão Quem sabe Meio milhão Não sei Só Deus Para saber Então Eu quero só Mesmo Agradecer E é isso Amores Um beijo Fiquem com Deus Vão lá para o Instagram Me acompanhar por lá também E é isso Amores Tchau Tchau